Oi, oi, gente, eu sou Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte. Oi, gente, eu troquei de lugar aqui porque deu errado aqui as tomadas, enfim. Pelo menos agora vocês vão ficar vendo pra minha estantezinha, né? Então, vamos começar, né? Oi, tudo bem? Eu sou Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte. Eu tô aqui com 10 fantasias que eu pretendo ler nos próximos meses. E caso você queira ler alguma dessas comigo, né, o objetivo desse vídeo é justamente isso, convidar alguém aí, caso você tenha vontade de ler uma dessas fantasias, vem ler comigo, né? Vamos de Buddy Read. Buddy Read, pra quem não sabe, é ler junto. Adoro ler com companhia, gente, é muito bom, a gente tem outra perspectiva da história, a gente conversa, a gente surta junto. Então, enfim, é isso, está feito o convite. Bora lá pra lixinha. Vamos lá pros encalhados. O primeiro aqui é The Girl From Everywhere, da Heidi Heilig. Eu acho que é, eu acho não, tenho certeza que é, que tem continuação, não sei se biologia ou trilogia. Mas aqui fala que é uma história de viagem no tempo, para fãs de Outlander e a Rebeige no Deserto. Então, eu acho que eu vou gostar, porque eu amo esses dois, mas eu tô enrolando esse livro, eu tenho muito tempo, então eu quero desencalhar o mais rápido possível, de preferência nos próximos três meses. E eu acho que eu vou colocar ele em algum desafio 7 em 7, porque, sei lá, tecnicamente parece que dá pra ler, né, gente, em um dia, em 24 horas. Tem 400 páginas, talvez em uma maratona 24 horas dê pra ler, não sei. Mas eu não ando fazendo maratona 24 horas, porque eu não posso ficar acordada, tomou remédio. Então, vamos lá. O outro é uma continuação, que é O Domínio das Sombras. Esse aqui é da Katie Rose Pool, e a continuação de A Era da Escuridão. Eu li A Era da Escuridão, eu acho que foi em dezembro, janeiro, não lembro mais. Mas tem vlog aqui sobre. E eu gostei, são vários personagens, na verdade, são muitos personagens, e fica um pouco confuso em algum determinado momento da história, porém, depois a gente gosta e começa a entender a história. Eu achei, assim, apesar, né, de ser... Tem uma vibe diferente, tem muitos elementos clichês. E eu acho que, né, faz parte, e eu acho que seria classificado Young Adult, porque tem muitos personagens bem novos aqui. Mas eu gostei das reviravoltas, e é uma trilogia, então já tem uma continuação, porque que eu tô enrolando, né, pra ler a continuação. E aí você só vai voltar o terceiro livro. Então, caso você tenha esse livro aí e querem ler comigo, bora nessa. O outro também é uma continuação, pois é, eu preciso terminar as minhas séries, que é o Portão do Obelisco, da N.K. Jemisin. Esse aqui é a continuação de A Quinta Estação, né. Opa! Aquela trilogia de fantasia incrível. Assim, eu falo que é incrível, mas eu só li o primeiro, né. E, aliás, tem vlog. Eu reli o primeiro livro ano passado, então tem vlog aqui no canal, caso você queira conferir a minha experiência surtando. Eu amei muito. E agora, ansiosa e altíssimas expectativas pra essa continuação. Eu vi que a Tamiris, o Resenso Sonhos, ela releu esse ano. Eu não lembro agora. Mas ela também, ela adora essa fantasia. E eu vou deixar o canal dela aqui na descrição, caso você não conheça, o que eu acho bem difícil. A próxima fantasia é de um dos meus autores favoritos da vida, que é Neil Gaiman, com Deuses Americanos. Esse livro, eu recebi ele de parceria com o Cebo. Tem uns dois anos, acho que foi 2020. E, gente, eu falei assim, eu pensei, né, na hora que chegar eu já vou ler, mas aí eu vi o tamanho. Não sei porquê, me deu um medinho, assim. Uma preguiça, pra falar a verdade, não é medo, é preguiça mesmo. Porque pra quem leu Miseráveis e Chacois e Outlander, né, eu leio qualquer coisa, mas... 574 páginas. Eu acho que é porque os outros livros do Neil Gaiman, eles são muito curtos e eu amei todos eles. E aí eu vi esse aqui gigante e eu fiquei... Mas eu vou ler, gente, vou ler. Tem alguém aí que quer ler? Porque vem ler comigo também, né, gente? Bora fazer companhia aí. Outro é Iniciando uma nova série, que é Os Noivos do Inverno, da... Christelle Douglas. Essa aqui é a série Passa Espelhos. Eu vi que tem quatro livros, já estão todos publicados no Brasil. Tem várias pessoas aqui do mundo literário, né, booktubers e bookstagrammers e booktalkers que adoram essa série. Então é isso, eu não sei nada do que se trata e estou com expectativas. Eu imagino que seja viajar entre os espelhos, né? A outra é Iniciando uma outra série que eu não lembro como que esse livro ia parar na minha estante. Ah, não, sim, eu solicitei. Gente, que doida. Eu solicitei da parceria de catálogo da Roco, né, que a gente pode solicitar um título de lançamento. Na verdade, eles enviam lançamento, a gente pode solicitar catálogo. E aí eu solicitei já tem uns meses, Eragon, e eu ainda não li. Está muito enrolada aí. E eu sempre tive vontade de ler Eragon, não sei por que eu estou enrolando. Eu sei que são quatro livros e eu não sei mais nada sobre isso, só que tem dragões. O outro aqui, eu vou colocar esse aleatório porque eu peguei o livro errado, mas o livro mesmo é Amante Eterno, que é a continuação. O segundo livro da série, A Irmandade da Daga Negra, é uma série de vampiros, com romance bem hot. Eu tenho mais cinco livros aqui, inclusive acho que eu falei no meu vídeo de encalhados, né, livros encalhados. Então é isso, eu pretendo ler o segundo para ver se eu desencaro e animo de ler os próximos. Agora tem uma aqui que é um pouco ousado aqui, mas tudo bem, vamos ver. Não custa tentar. Duna, do Frank Herbert. Eu coloquei nessa listinha, assim, de ler nos próximos meses porque eu vi uma menina no TikTok, ela leu Duna em 24 horas. Claro que eu acho que ela parou para comer, né, e viver. Mas ela leu Duna em 24 horas, ela leu também consigo. Estou pensando em fazer uma maratona aí, tipo, 12 horas em um dia, 12 horas no outro, para poder ler esse livrinho aqui e fazer um rogão sobre ele. Será que rola? Aqui tem um, eu nem tirei do plástico ainda, né, depois eu vou tirar, que é Crooked Kingdom, Vingança e Redenção. Isso aqui é a continuação de Six of Crows, que é aquela duologia, né, aquela, é a duologia de fantasia da Liv Bardugo. É muito famoso, Six of Crows, caso você não tenha ouvido falar, eu li no final de 2020 e estou devendo ler essa continuação até hoje. Acho que enrolei 2021 inteirinho e não li. E agora, um que eu falei que ia ler, em abril, ups, mas e esse aqui, Game of a Mirror, é A Twisted Tale, da Jan Calonita. É um reconto aí da Abelha Branca de Neve, é em inglês, eu acho que é por isso que eu estou dando uma enrolada aí, mas eu vou ler. Vou ler, não desistam. E é isso. Esses são os 10 livros de fantasia aí, que eu pretendo ler nos próximos 3 meses. Se você tiver um dele na estante, ou, sei lá, tiver o e-book, vamos ler comigo, me chama lá no direct do Instagram. É isso, não se esquece do like, de se inscrever no canal, me acompanhar nas redes sociais e um beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coet O Legenda Adriana Zanotto